Fala, investidor! Tudo beleza com você? Augusto Coelho na área para mais um vídeo. E hoje eu vou falar para vocês sobre gestão de banca. Eu sei que muitos de vocês já estão cansados de ouvir sobre gestão de banca, já está macaco velho, já sabe. Mas eu quero trazer para vocês aqui uma visão um pouco mais diferente, algumas reflexões sobre isso, tá? Eu vou falar para vocês nesse vídeo como calcular uma gestão de banca, como fazer uma gestão de banca, rapidamente, para quem por acaso ainda não viu. E depois vou agregar com algumas análises e reflexões aí. Beleza? Depois da vinheta. Então, pessoal, estamos de volta. Vou fazer rapidamente para quem nunca ouviu falar sobre gestão de banca, né? Ou ainda tem alguma dúvida, vou explicar rapidamente aqui. A gente vai para o segundo passo. Na gestão de banca, você tem três indicadores, três variáveis que você tem que utilizar. A banca, a gestão e a stake. A banca é o total de dinheiro que você tem na sua casa de aposta, ou que você separou para investir nas apostas esportivas. Então, vamos supor, você separou mil reais para investir nas apostas esportivas. Não necessariamente os mil reais precisam estar dentro de uma casa, pode estar 500 lá e 500 no seu bolso, né? Guardado. Mas você separou esse dinheiro para investir, certo? Então, vamos lá. Você investiu mil reais. Aí você define. Qual gestão eu quero fazer? Gestão é a quantidade, a separação que você quer fazer dessa sua banca, a divisão. Por exemplo, o mais comum é 100 unidades. Por exemplo, 100 unidades, certo? Existe de 50 unidades, 40 unidades e assim por diante. O que significa isso? Significa em quantas vezes você quer dividir a sua banca, em quantas partes você vai dividir a sua banca para fazer as suas entradas, certo? Vamos supor, se você dividiu a sua banca de mil reais em 100, você vai ter uma stake de 10 reais, que é em reais também. 10 reais, por exemplo, certo? Se você dividiu a sua banca em 50, você vai ter 20 reais aqui, certo? E se você dividiu em 40, você vai ter 25. O que significa isso, Augusto? Significa que toda vez que você for apostar uma unidade, certo? Você dividiu em unidades, as gestões são em unidades. Você vai pegar e colocar 10 reais. Se for nessa divisão, vai colocar 20. Se for 40, vai colocar 25. Então, por exemplo, você decidiu, cara, vou fazer a minha banca, vou dividir ela em 40 unidades, 40 partes. Então, toda vez que você tiver que apostar uma unidade, você aposta 25 reais, se sua banca for de mil, certo? Basta dividir esse por esse, né? Faz essa divisão aqui e você tem um resultado, entendeu? E aí, o que acontece? Você pode muito bem... Ah, se eu vou apostar só meia unidade, você vai apostar metade desse valor. Se for apostar duas unidades, você pega esse valor e multiplica por dois. Simples assim, beleza, pessoal? Aqui, o pessoal, ah, mas eu não uso unidade, eu uso porcentagem. Cara, é a mesma coisa, entendeu? Por exemplo, 100 unidades equivale a 1% da banca. Então, por exemplo, se você apostar, eu quero dividir minha banca em 1%, cada aposta, cada stake, eu vou colocar 1% da minha banca. Quanto que eu vou colocar? Os mesmos 10 reais. Ah, não, eu quero dividir minha banca em 2%. 2% é a mesma coisa de 50 unidades, você vai apostar 20 reais, tá? Então, você pode ver tantas pessoas falando, ah, eu dividi minha banca em 100 unidades. Ou o outro vai falar, não, eu divido minha banca em 1%, 2%. Você pode usar a porcentagem da sua banca para fazer as suas apostas, beleza? No próximo vídeo, eu vou falar sobre gestão de stake, tá? Mas aqui, vamos para o principal desse vídeo, que não é só aprender como fazer uma gestão de banca. É a importância da gestão de banca. Cara, a gestão de banca é um pilar das apostas esportivas, certo? E as pessoas quebram muito a cabeça com isso, mas porque falta um detalhe, uma informação. Não, você nunca vai conseguir, presta bem atenção, você nunca vai conseguir fazer uma gestão de banca nas apostas esportivas se você não faz na sua vida. Sim, isso é o que eu quero trazer para vocês. Por quê, pessoal? Uma pessoa que não tem organização financeira, certo? Não consegue controlar o dinheiro dela na conta, gasta além do que pode, vive endividado, não consegue organizar as finanças dele, não consegue separar uma parte para investir, não consegue separar uma parte para pagar alguma coisa, certo? Essa pessoa não vai conseguir fazer a gestão de banca dela. Por mais que ele saiba isso aqui, por mais que ele faça isso aqui, ele vai fugir da gestão de banca dele porque ele não terá disciplina, tá? Então, eu quero dizer para vocês, pessoal, pensem primeiro dentro de vocês, dentro da sua realidade. Vocês fazem, vocês têm disciplina com o dinheiro de vocês? Vocês cuidam do dinheiro de vocês da forma correta? Ou vocês, pelo menos, tentam fazer isso cada vez melhor? Se vocês não tentam, pessoal, vamos praticar, vamos melhorar, beleza? Por quê? Porque se você vai chegar nas apostas esportivas e vai começar a fazer uma gestão de banca lá, inevitavelmente, invariavelmente, você vai fugir da sua gestão, entendeu? Por que isso? Porque você não tem controle das suas contas, você uma hora vai querer sacar 100 reais para pagar alguma coisa, aí daqui a pouco você sobrou 200, você vai devolver lá para a casa de aposta e vai esquecer de pagar alguma conta na sua casa, aí daqui a pouco você, ah, ganhei 200 lá no jogo, vai te sacar de novo. E isso não é o profissional, tá? Isso não é o profissional que bota 50 contas lá na casa, vai e aposta. Aí apostou, ganhou, tira. Aí paga uma cerveja, paga uma coisa. Aí depois não tem mais dinheiro, não aposta. Aí quando sobrou dinheiro de novo, ele vai e coloca de novo. Pessoal, foge disso. Se vocês fazem isso, mas querem melhorar, querem ser profissionais, fogem disso, tá? Então vamos manter disciplina e organização com o nosso dinheiro. Tanto o nosso dinheiro na vida, né? Quanto o nosso dinheiro na nossa banca, nos nossos investimentos. Bacana, pessoal? Então se liguem nisso, que é muito mais importante do que conhecer somente a teoria, beleza? É a prática. Valeu? Um forte abraço, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por esse vídeo. Se você gostou, curta aqui e deixe seus comentários aqui, o que você gostou, o que você tem dúvida, que a gente vai te ajudar, beleza? E não esquece de se inscrever no nosso canal, certo? A gente sempre pede para se inscrever no canal no final do vídeo, porque a gente quer que você assista o vídeo todo, a gente dá prioridade a passar o conteúdo, mas se vocês puderem em troca, seguir o nosso canal, se inscrever e compartilhar, a gente vai agradecer bastante, beleza? E aproveite e entre nas nossas redes sociais, lá tem uma interação muito boa, mais cara a cara com vocês, a gente quer conhecer vocês, quer estar mais próximo. Então se vocês seguirem a gente lá, trocar ideia, vai ser muito mais legal para a gente, beleza, pessoal? Um forte abraço, no próximo vídeo eu vou trazer sobre gestão de steak e aí vai ser um complemento desse vídeo. Valeu? Falou! Até mais!